Fulano entrou para o Telegram, pô, e aí eu te pergunto, o que eu tenho a ver com isso? Pensa numa notificaçãozinha chata do aplicativo do Telegram e neste vídeo eu vou estar te ensinando como que você pode estar desativando provavelmente se você está aqui neste vídeo é porque você quer justamente desativar essa notificação então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo primeiramente estou aqui no aplicativo oficial do Telegram, tá bom? e aqui você vai estar vindo no canto superior aqui esquerdo e vai estar clicando nesses três tracinhos, beleza? clicou aqui, vai estar abrindo essas opções aqui para você você vai estar descendo e vai procurar pela seguinte opção configurações, isso mesmo clicou aqui em configurações vai estar abrindo aqui teu número, tudo certinho você vai estar descendo e vai vir na opção notificações e som clicou aqui na opção notificação e som após clicar, obviamente que você vai acessar aqui a aba de notificações e som aí do teu aplicativo do Telegram e aqui se a gente descer um pouco a gente vai encontrar a opção desejada que seria o que? eventos, olha só, eventos e aqui a gente tem contato entrou para o Telegram essa aqui é a notificação que fica chegando aí para você desativa aqui essa opção e pronto você não vai ser mais notificado quando uma pessoa entrar para o Telegram quando uma pessoa baixar o Telegram que eu particularmente acho uma notificação muito chata fica chegando várias notificações no meio das tuas mensagens e isso atrapalha um pouco aí para quem utiliza o Telegram para algum serviço, para trabalho ou até mesmo aí para grupos sendo assim mensagens desativadas e agora você pode estar utilizando o Telegram normalmente, beleza? dito isso, a gente se vê no próximo vídeo e agora você pode estar utilizando o Telegram